Minas me veem como manos, mano me veem como minas Só que eu vejo todo o verso como um código binário Pra afirmar que eu posso ser o que eu quiser E ainda tá pra nascer quem vai me dizer o contrário Só porque o cara representa uma classe, mano Que é a classe dos MC, mano Que já é prejulgado Os caras não podem ver negros com joias, tá ligado? Os caras não tem que ver os negros bem, mano E polícia atrasa ao lado de todo mundo, tá ligado, mano? E não foi diferente com ele, mano Então, mano, vamos comemorar a vitória e a liberdade do Orochi, tá ligado? Que é uma coisa assim E mano, nós é contra a cultura, tá ligado, mano? Enquanto você aqui estiver vivo, os caras não vão poder calar a nossa voz Então, mano, vamos respeitar, tá ligado, mano? E vamos colar com os moleques aqui, prestar atenção nas rimas E chegar na vibe No 3, todo mundo grita silêncio, no 3 Todo mundo grita silêncio no 3 1, 2, 3 Silêncio! Ai! Aqui vai!